Iiiiiiii, meus amigos, mano! Uuuuuh, quase que eu caí, ela não é que ela voou! Para de voar, menininho! Quase que eu caí, meu parceiro! Hoje, rapaziada, eu vou fazer um impossível, tá ligado? Hoje eu... Ai, minha cabeça! Por que eu sou subindo a minha opinha? Porra quieta! Hoje eu vou com a minha coruja no shopping, rapaziada! De verdade mesmo! Se segura, minha filha! Tá dormindo, parceiro? Mano, hoje eu vou ir com a minha coruja no shopping. Vamos primeiramente ver se eu vou conseguir entrar no shopping com ela, porque eu não sei se pode, mas eu vou fazer um escândalo lá se não eu puder entrar, porque cachorro pode! E ela é meu pet! E, rapaziada, a minha coruja é legalizada, tá bom? Então, mano, eu posso andar aonde eu quiser com ela e vamos ver se no shopping eles vão me deixar entrar e vamos ver qual que é a reação das pessoas ao ver uma coruja. Eu acho que vai ser tipo assim... Uma corujinha! Uma corujinha! Mano, qual que você acha que vai ser a reação dela, Corona? Igualzinho! Hã? Igualzinho! É essa aí? Ah, é porque não é todo dia que você vê uma coruja, né, mano? É, mano... Eu nunca tinha visto essa pessoa, foi a primeira coruja que eu vi. Então... Eu só tinha visto aquelas de fio, sabe? Ah! De fio de noite? Sim, aquelas que gritam. É isso, essa aqui é a cara de lua, mano. É rara, acho que ninguém nunca viu, né, mano? É verdade. Renato do céu, hoje eu vou encarar minha coruja no shopping. Quer ir com nóis? Ah, tô de boa. Você não gosta dela? Não gosto, eu gosto. É que o shopping vai estar lutado hoje, mano. É, mano, hoje é um sábado... Vai travar o shopping. Eu acho também, mano. Vai travar. Eu vou lá, então. Vou lavar o Dois. Fechou. É nóis. Nós não vamos comer pra comer. Coisa pra não comer? É. Mano, eu não sei se eu vou conseguir entrar no shopping, mas se eu conseguir eu vou trazer. Eu tô com fome também. Você pode criar um animal de suporte psicológico. É. É isso, suporte psicológico. Por quê? Eu não entendi. Porque alguns animais de suporte psicológico, uma pessoa que tem depressão, ou tá passando por um pós-difício, um animalzinho sai para essa pessoa ficar boa. Então ninguém pode proibir do seu animalzinho estar em nenhum lugar. Até a avião, seu animal, pode entrar. Sério? Só que daí tem que ter uma documentação pra isso. Eu tenho. Eu nem sabia o que era isso. Caramba, mas isso que ele falou é verdade. Mas é verdade, é verdade. Caramba. O Renato entendido das leis. Renato entendido, né? Mano, então vamos lá levar nossa corujinha no shopping. Vamos ver qual que é a reação das pessoas. Eu acho que vai ser tipo assim. Hum, corujinha. Olha, você se comporta, hein? Você não ataca ninguém lá, pelo amor de Deus. Eu acho que a galera vai parar mais o C por causa do C do que a coruja. Ah, será? Eu acho que eu sou... Eu te pararia. Eu sou muito famoso. Aí eu falo, nossa, olha lá da Rana, tio. Ah! Marcha. Mano, vamos nessa. A coruja vai comigo dirigindo, meu parceiro. Ah, pronto. Vamos lá, rapaziadinha. Entra comigo aqui, meu amor. Ó, você se comporta, hein? Primeira vez. Que ela vai dirigir comigo. Se você cagar em mim, coruja, você vai levar um pau, hein? Não, é nessa que você vai cagar em mim. Vira desse lado aqui. Fica aqui embaixo, meu amorzinho. Aí. Quieto, quieto, quieto. Fechou? Vamos dirigir o carro. Quietinho, de boa. Bom, gente, então bora lá. Olha ela como que tá aqui. Você vai dirigindo, minha filha? Mano, engraçado, velho. Ah, eu tenho medo. Não quero ir pra frente. Posso ir atrás? Fica de boa. Ela vai dirigindo, né? Como? Ela tá com a pata no volante mesmo. É, ela que tá no comando. Caramba, olha a patinha dela. Tá dirigindo, eu fico com uma mão. Tá dirigindo, meu amor. Vambora, rapaziada. Mano, tamo indo com a corujinha lá no shopping. Vamos ver se a gente consegue comer o alimento. Mano, vai ser muito massa a reação das pessoas, tá ligado? Tipo, acho que as pessoas nunca nem viram uma coruja. Ainda mais assim de pertinho. Mano, vai ser muito massa. Você tá querendo voar, né? Você tá querendo voar, né? Você tá subindo nem mim, né? Então sobe aí e fica quieto. Ela vai ficar no ombro. Ela vai subir no topo mais alto. Fica no ombro, na cabeça, no teto. Que massa, mano. Eu tô dirigindo com a minha coruja. Mano, que youtuber que faz isso pra vocês, rapaziada? Só olhou da Hort. Só olhou da Hort, mano. Então já vai deixando o like aí. E vem com nós. Que hoje, mano, vai pro shopping de coruja. Ela vai montar em cima dela. Ela quer roletar aqui dentro, mano. Fica quieta. Nossa, eu tô fazendo um espacato. Uma perna no banco, eu tô no cego. Sai da minha cabeça. Não gosta mais da minha cabeça. Vai pro ombro. Aí, agora ela vai. Ficou quietinha? Quietinha. Fica quieta. Só segura assim. Ela cagou em mim. Ela me cagou em toda. Você me cagou. Desarmada, você cagou em mim. Cadê? Aqui, ó. Ah, mano. Ó. Na bunda é mais na hora. Você não me dá trabalho, hein? Você não me dá trabalho, hein? Você fica quieta aí. Ela me cagou, rapaziada. Ela cagou em mim. Coruja. Aro. Aro, hein? Bom, gente. Chegamos no shopping já. Coruja tá aqui em cima de mim. E, mano, vamos pegar aqui o bagulho. A loja do sutiã perfeito. Ih, não tô alcançando. Aí, peguei o bagulhozete. Tá segura aí pra lá. Mano, chegamos no shopping com a coruja, rapaziada. Eu não sei qual que vai ser a reação das pessoas. Ao ver a coruja. Mas você já parava por aqui pra nós já entrar pela... Pela porta principal, né? Pelo bololô. Eu também acho. Mano, vai ser muito engraçado, véi. Deixa eu já parar o carro por aqui mesmo. Rapaziada, então chegamos aqui no shopping. Mano do céu. Vou abaixar o vídeo pra ver se o povo já vai olhar minha corujinha. Galera aqui, gente. Engraçado. De coruja no shopping. O povo já deu uma olhada? Já vi. O povo não entendeu nada, né? Vamos ver se tem uma vaga pra cá. Hoje é final de semana, rapaziada. Tá lotado o shopping, mano. Cheio de carro. Não tem nem lugar pra parar, ó. Acho que vai ter que pular embaixo, mãe. Vixe, acho que vai ter que pular embaixo, hein? Bora. Mano, chegamos no shopping. Véi. Eu tô muito ansioso pra ver a reação das pessoas. Juro. De verdade mesmo. Mano, uma corujinha. Para de querer voar. Mano, eu vou gravar um vídeo soltando a coruja. Juro. Não é pra voar, tá? Aqui não... Ela vê a árvore, ela já quer, ó. Já quer meter em marcha. Enem, ó. Seguinte, você vai ficar quietinha com o pai, tá bom? E a gente vai dar um rolezinho no shopping. Tá? Vamos se divertir. Lá tem prática de alimentação. Tem ratinho. Hummm. Ela vai voar, parece. Não vai. Que agonia. Mano, eu vou pôr numa coruja. Coruja, coruja, coruja. Segura ela, né, mano? Tem muita coisa. Pegar. Vem cá, bebê. Suindara. Legal, né? Legal. Como é? Parece, né? O nome dela é Divis. Divis? É a viada mansa? É mansinha. Quer botar a mão? Legal. Não, fala com uma coisa assim, mas eu digo. Nossa, eu sou macia. Macia, né? Ai, eu vou passar assim, né? Não é assim que eu lixão, que eu vou aqui embaixo. Ó, bacana. Ela é mansinha. Você gosta da rato? Hã? Da rato mesmo? É, ela é tratada com rato, mas eu dou moela de frango, sabe? Não gosto da rato, não. É, tudo bem. Legal. Legal, parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Ah, você vai fazer, vai fazer cinco fiestas. Rapaziada, é muito engraçado. Porque, mano, ninguém nunca viu uma coruja, tá ligado? A reação das pessoas é muito engraçada. Engraçada, a galera quer pegar, né? Bom, rapaziada, a gente chegou aqui no shopping. Coronado vai tentar pegar as reações das pessoas ao ver eu passando com a coruja. Eu vou estar andando normal e vamos ver se eu vou separado ou se as pessoas vão ficar só... Ah, que bonitinha. Uma coruja. Uma coruja, a galera tá olhando. Ninguém tá entendendo a cara. Mano, é engraçado o povo... O pessoal tá olhando, tá ligado? Sim. Tipo, eles olham assim. Os caras tá falando, tipo, caralho, é uma coruja. Tipo, ninguém entende que é uma coruja. Tipo, do nada, tá ligado? No meio do shopping. Engraçado. Mano, que massa. Ó, tipo, vamos reto ali, ali tem um bololo da galera. Vamos ver se alguém vai ver. Uma coruja. Uma coruja, cara. Uma corujinha. Voando. Mano, que bizarro, mano. A gente tá no shopping com uma coruja. Suave. Mano, é muito massa. Eu acho que a gente tem que virar aqui, ó. Que a gente vai sair, é, a gente vai sair, tipo, bem no meio, tá ligado? Ela tá com as asas abertas. Engraçado. Casquei da galera olhando, mano. É engraçado que ela abre as alas, tá ligado? É o povo, tipo, o povo que tipo, mano, que passa um gigantesco é esse. Que é grande, né, mano, querendo ou não. Isso é louco. Mano, tem um monte de gente andando atrás de nós só pra ver a coruja. Tipo, a gente tá andando, comprando, assim, ó. O vídeo de gravita vlogando só pra ver se pega a galera lá atrás, tá ligado? Mostra, 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 mostra lá. Você tá vendo lá atrás, rapaziada? Dá um zoom aí, tu. Tchau, espi. Mano. O povo, a maioria das pessoas sai tipo, uou, uma coruja. Aí ela, tipo, tem um pouco de medo e não quer ver, tá ligado? Mano, tá muito mato esse vídeo, viu? Vamos reto aqui, ó. Eu vou começar a perguntar pras pessoas se elas querem ver e tocar. Tipo, eu tirar a vergonha das pessoas, tá ligado? Porque eu tô vendo que muita gente... É, que a galera tá com vergonha, só daí tá cascando, tá ligado? Tipo, ó, eu vou pegar lá na mão, que daí eu consigo... Mano, ó a galera olhando, deixa eu dar um zoom aqui, ó. É bom que ela ficou quietinha agora, né, mano? Tipo, ela tá um cachorro suave, mano. Mano, olha isso, a galera, todo mundo, mano. O cara parou o shopping. Olha isso, o tanto de gente. Legal? Mano, não é só aqui, ó. O Pololo tá aqui, e olha a galera lá no fundo olhando. Se liga. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha que isso. Olha o bovuca. Viva, mano, já ligado, tá ligado. Com a milha, com a milha, com a milha, com a milha, todo o número que serve. Aqui tem um cartinho, pô. Tá gostando? Legal, meu. Viu, tá ligado? Viu, tá ligado? Viu, tá ligado? Massa, né? Massa, né? Massinha, né? Massinha. Daqui a pouco ela vai sair voando e vai assustar todo mundo, querido? Valeu. Na verdade, ela voa, né? Porra. Tem que ser na cordinha, né? Na coruja, ela atropia a nada e fica mais boa. Olha que sucesso, hein? Pode? Quer segurar? Quer colocar na manga? Senão ela machuca o boquinho. Na manga. Na laranja, né, mano? Quer tirar foto? Mano, olha isso, rapazinha. Todo mundo parou, mano. Parou todo mundo. A galera tudo olhando. Uau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu falei que ela tá muito dócil agora. Ela é outra curuja. E ela parou mesmo o baile, né? É, parou, mano. Muito mal. É, parou. É, parou. Ela só tem 80 curuja hoje. É, parou. Sério? Você gosta? Amo. Minha paixão, minha paixão de curuja. É, parou. É, parou. É, parou. É, parou. É. É. É, parou. É, parou. E ela tá ajeitada, tá ajeitada. O que é isso? O nome para a mãe e para o outro? Rapaziada, para quem quiser também fazer uma coruja, eu vou deixar o Instagram do Marcos aí na tela. Se você quiser um bichinho meio exótico, mas tem que cuidar. Não é fácil de ter. E ele vai fazer uma entrevista com você para ver onde quer ficar, tudo mais do que. Ele vai querer te conhecer. Então só vende, sabe? Sim, mas isso não importa. É um bichinho que tem que ser cuidado. Fácil? Ai, gente do céu! Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Hã? É São Paulo. É São Paulo. É, foi já veio. É, foi já veio. Aham? É, foi já veio. É, foi já veio. É, foi já veio em Cativeiro, já. Já para ser doméstico, sabe? Ela não foi pegada na natureza. Entendi. Eu já tenho uma mãe. É? Ah, eu vou te passar. Espera ai, tem no meu celular. Ah, já, já. Você quer pegar? Dá para pegar, dá para ver. Ah, gente, calma ai, você está muito, 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 muito. Calma ai, calma ai. Boa, né? Caralha é bonita, né? Você não fechava a tela na minha mão? Pode ser. Pode ser? Se bem que tira o futebol. Se bem que tira o futebol. Já vai. A barra, 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 a barra. Não, ela está dócil. Quanto tempo? Ela tem nem dois anos. Vamos nessa? Mano do céu, nós paramos todo o shopping. Oi? Bom. Eu acho que a gente vai voltar, dois anos e meio. Então vai encontrar pessoas novas e vai parar de novo? Não, não. Vai parar de vida ai, ó. Bom, rapaziada, saímos ali da muvuca. Mano, a de vídeo chamou muita, muita atenção. Pera ai, é uma coruja no shopping. Tipo, eu sabia que ia acontecer isso porque as pessoas, mano, nunca viram, tá ligado? Então, mano, é muito massa demais. Coronado, o povo fica tipo... Todo mundo para e a galera vê as pessoas paradas e vai parando e volta e vai aclomerando. É, vai aclomerando. Quando eu estou parado, as pessoas perdem a vergonha. Eu percebi isso, não é verdade? É. As pessoas já veem que está ali, aí já vai montuando. Agora, quando eu estou andando, as pessoas só fazem... Oh, uma coruja, tá ligado? Tipo... Mano, é muito massa. Oi? Tipo, o povo... E aí? O povo vai passando e só vai... Oh! Para para ver o que acontece. Eu queria sair de lá porque estava juntando muita pessoa e todo mundo querendo colocar a mão. Daí todo mundo querendo tirar foto, aí todo mundo querendo pegar. Aí eu falei, não, 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 chega. Já estou com ciúme, já. Mano, é... Nem consegui ir na praia de alimentação porque... Mano, ela parou tudo, tá ligado? Você está doido. Foi muito massa. Engraçado, velho. Bem... É bem... Rara. Nossa. Bem... Tudo bom? Fala Coronel. Da hora. Bom, a gente veio por aqui? Vem. Tá. Mano, ali tem uma muzuca nara adoracação. Amontoada, gigantesca. Mano, o que é isso? Que tanto de gente é isso aqui? Por que esse tanto de gente aqui? Olha isso, cara. E aí, beleza? Não sei. Ah, é lá assim. Nossa senhora. Rapaziada do céu. Foi muito massa vir no shopping com a peruja, tá ligado? Cê é louco, mano. Ela chama atenção demais. Cê tá maluco. Que bicho lindo. Vamos mesmo? Rapaziada, chegou a hora de ir embora agora. Mano, vamos sair do shopping. O Renato tá pagando o estacionamento pra nós. Tá ligado, né? E aí, meu amorzinho, cê gostou desse rolezinho? Gostou, bebezinha? Mano, dei uma voltinha com a minha coruja aqui no shopping de Londrina. E, mano, foi incrível, véi. De verdade mesmo. As pessoas que viram e tocaram e tiraram foto com ela, de verdade mesmo. Eu espero que vocês também tenham gostado, porque, mano, não é todo dia que você vai ver uma coruja, tá ligado? E, tipo, eu espero que as pessoas que tiraram foto com a coruja realmente tenham tido uma experiência muito massa, tá ligado? Uma experiência diferente. Apesar de ter um final de semana e, tipo, do nada, você sair de casa e ir no shopping ver uma coruja e tirar foto é surreal, tá ligado? Então é isso. Vamos pra casa. Que louça! Oi, tudo bom? Oi, pra você. Oi, quer passar a mão nela? Pode passar, ela é mansinha. X! Quer passar a mão nela também? Não! Ela é mansinha. Menina? Menina. Chama Edivir. Hã? Faz o assim nela. Ela faz até o olhinho. Gostou? O seu nome? O meu? Olha lá. Jamada. Jamada. Beijo. Jamada. José, você? Felipe. Felipe? Isso. Caramba! Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like e... até o próximo vídeo. Mano, deixa ideias de vídeo pra mim fazer com a minha coruja que vocês queiram ver. Demorou? Alô, falou aí? Tudo bem.